Agora o Jornal do Estado antecipa a saudação ao Dia das Mães que será comemorado no próximo domingo. A reportagem especial de Aline Aragão e Anderson Almeida mostra a história de duas mães de crianças que apresentam transtorno do espectro autista. Dois exemplos de mulheres guerreiras que dedicam cada minuto para oferecer o melhor aos seus filhos. A cada passo, uma conquista a ser comemorada, pelo Bernardo e pela mãe dele. Sabrina tinha apenas 17 anos quando Bernardo chegou e não fazia ideia da missão reservada para ela. A gestação foi tranquila e o menino nasceu de parto normal, mas logo nos primeiros meses ela percebeu algo diferente. Com três meses eu notei algumas diferenças que outras crianças com três meses faziam e ele não estava fazendo. Era um simples segurar a cabeça ou apenas levantar a cabeça e ele tinha muita dificuldade e ficava muito com a cabeça baixa. E aí eu comecei a procurar os pediatras e de então eles disseram que era normal, porque toda criança tinha seu tempo. Foi quando a gente começou a ir para a neuro, neurologista, e ela encaminhou para as fisioterapias. Mamãe, eu te amo no fundo do coração, pelo universo inteiro. Com Eleonora, a descoberta veio mais tarde. Ela já era mãe de uma menina quando descobriu que estava grávida do João Guilherme. Em um momento em que não acreditava mais ser possível realizar o sonho de ter o segundo filho. Já havia sido feita essa tentativa anterior. Em 2016 eu descobri a gravidez de João e para a gente foi muito mais surpresa, muito mais felicidade. Naquele momento que eu já tinha desistido, na verdade, não acreditava mais que teria um outro filho. Antes de completar um ano de vida, o comportamento do menino já despertava a curiosidade e algumas dúvidas na enfermeira. Mas foram anos de avaliações com especialistas, exames e consultas médicas, até fechar o diagnóstico. Ele tinha comportamentos muito mais adiantados para a idade dele. João falou cedo, João andou cedo, e isso me trazia curiosidade. Eu dizia, não, tem alguma coisa aí que não está no padrão. Passei por alguns médicos, algumas frustrações, porque não acreditavam no que eu via. Até que um colega, o doutor Marcos Paulo, me deu esse suporte e realmente acreditou no que eu via. Me deu muito apoio, me encaminhou aos profissionais corretos para fazer esse diagnóstico. E aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico de João aos cinco anos. Sabrina e Eleonora não se conhecem, mas tem em comum a batalha diária que travam para oferecer o melhor e dá mais qualidade de vida para os filhos. Duas histórias que nos mostram que ser mãe não é nada fácil. Que por trás do amor incondicional, existe uma mulher que chora, que sente medo, que tem dúvidas, que não deixou de ser mulher ao se tornar mãe. Que passa por dificuldades, que supera obstáculos e vive uma luta diária para no final do dia, ter como recompensa um abraço ou um sorriso sincero e cheio de amor. E essa recompensa que chega com o cheirinho de querer bem e aconchego, é que faz elas seguirem em frente. João mudou todo o cenário da família. Hoje você é uma outra mulher com João. Cresci muito. João veio muito mais para ensinar do que para aprender. Ser mãe é um amor incondicional, puro. E mesmo com todos os desafios que a maternidade nos dá, é recompensante. Cada sorriso, cada olhar, cada gesto. Ser mãe é muito mais do que gestar. Ser mãe é se doar dia após dia. Ser mãe é ser resiliente. É cuidar, é proteger, é passar noites sem dormir. É voltar a estudar para ensinar o filho nas tarefas de casa. Ser mãe é ser de tudo um pouco. Médica, professora, bailarina, artista circense, até mesmo cantora, mesmo que desafinando. Ser mãe é ter o privilégio de experimentar todos os dias o amor mais puro do mundo. Hoje eu aprendi que para essas mães aqui, ser mãe é tudo isso. E para elas, mais um pouco. Ser mãe, para mim, é um privilégio. É uma bênção de Deus. E receber um filho que demanda, que tem condições, que precisam muito mais da minha dedicação e da minha presença, para mim, é um presente. Porque a maternidade atípica não é para qualquer um. Ela vem assim como um presente. João, é um presente para vocês. Eu me perguntava o porquê. Por que eu? Se todo mundo tem filho, e seus filhos são normais. E o meu não. E hoje eu entendi. Tudo, eu entendi tudo. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida através de Bernardo. Bernardo é um ser de luz. Eu sempre falo que ele é um ser de luz, que ele é um anjo na minha vida. Não só na minha, mas na vida de todas as pessoas que ele consegue chegar. Ele consegue transformar um dia ruim apenas com um sorriso. Eu descobri que Deus me ama através de Bernardo. Ele veio para te ensinar, mãe. Ensinar, amadurecer, ser quem eu sou hoje. Tudo o que eu sou, tudo o que eu aprendi, foi através de Bernardo. Lindo, né? Olha, e a TV Atalaia parabeniza todas as mães sergipanas neste momento. Todas as mães merecem nossa admiração.